Você, quer estudar pra concursos públicos, passa o dia em casa, mas não tem foco pra estudar? Preste atenção nesse vídeo. Bom gente, eu recebo muitas mensagens de pessoas que às vezes passam o dia em casa. Eu sei que é difícil encontrar pessoas que passam o dia em casa, muita gente que trabalha, né? Mas assim, Fábio, eu não tenho muito foco na hora de estudar, tá? Porque eu passo o dia em casa, eu tenho afazenas domésticas, e tem uma coisa que atrapalha muito, quem está em casa é a procrastinação. Por que procrastinação? Porque a gente tem Netflix, a gente tem uma série de coisas mais gostosas pra fazer em casa do que estudar, na verdade. Então a pessoa geralmente vai deixando os estudos de lado, o dia vai passando, quando ela vê, nossa, já está na hora de eu dormir e tal, tudinho, e aí a pessoa acaba não estudando ou não estudando uma quantidade de horas que ela tinha programado. Então eu vou te falar aqui agora coisas que você pode fazer pra você sim evitar essa procrastinação pra você que passa o dia todo em casa. Então, por exemplo, a primeira coisa, gente, é você definir horários. Você tem que ter uma agenda. Você tem que ter uma agenda do que você vai fazer horário por horário, mesmo na tua casa. Que horas você vai acordar, que horas você vai tomar café, que horas você vai fazer alguma coisa lá na tua casa que é obrigatório que você faça. Então você tem que ter horário. E tem que ter o horário que você vai estudar. Tem que ter esse horário definido todo dia. É como se fosse um trabalho. Então assim, se você quer realmente conquistar a aprovação no concurso público dos teus sonhos, você tem que definir o teu horário de estudos. E de preferência que seja algo fixo. Vamos dizer que você vai estudar todo dia 14 horas. Então você vai estudar 14 horas por dia. Mas às 14 horas você vai estudar. Ok? Então todo dia, às 14 horas. Bateu 14 horas, eu vou estudar. Se você fizer isso por vários dias, tá? A tua própria mente, ela vai, teu subconsciente, vai te alertar. Epa, 14 horas já tá na hora de estudar. Eu não sei se tem alguém de vocês que estão me assistindo aqui, que acorda de manhã sem alarme. Mas tem pessoas que não precisam de alarme. Tem pessoas que já bateu o horário ali, opa, sem alarme mesmo. Isso é porque o próprio subconsciente já tem um relógio programado pra pessoa acordar. A mesma coisa você consegue fazer pros estudos. Se você criar uma rotina de ter um horário fixo pra estudar, a tua própria mente, ei, já tá chegando perto das 14 horas, hein? Já tá chegando perto da gente começar a estudar. Vamos acelerar os afazeres aqui de manhã, pra gente realmente conseguir estudar às 14 horas. O teu subconsciente vai falar isso pra você, tá? Olha, posso dar uma dica? Procura criar essa rotina de ter um horário fixo. Se você conseguir fazer isso por 21 dias, você criou um hábito. Pronto, é 21 dias. Fábio, por que que é 21 dias? É porque tem livros, né? O Poder do Hábito, tem o livro Hábitos Atômicos que falam isso. Pra você criar um novo hábito na nossa vida, você tem que seguir esse hábito por 21 dias seguidos. Experimenta isso, comenta aqui nos comentários se você conseguiu cumprir essa missão desses 21 dias aqui, colocando um horário fixo pra estudar. Aí, você que passa o dia em casa, e comenta aqui também, caso você tenha algum outro conteúdo que você quer que eu traga aqui no nosso YouTube, tá bom? Não deixa de me seguir lá no Instagram, no arroba Delta Fabo Silva, tem muito conteúdo foda pra você que deseja conquistar aprovação em algum concurso público. E vamos junto! Tchau, pessoal!